Olá, galera! E hoje é terça-feira e o Inglês com Música está só começando para tirar todas as suas dúvidas ao som de Firework, da cantora californiana Katy Perry. Isso mesmo, ontem nós cantamos a música e a partir de hoje você vai aprender a tradução e a pronúncia de cada palavra com a nossa querida teacher, Marisa Leite de Barros. O palco é todo seu, Marisa. Obrigada! É bonita essa música. Nós vamos aprender a primeira parte da música. Firework, and you repeat after me, please. Firework. Do you ever feel? Do you ever feel? Alguma vez você sente, às vezes você sente, like a plastic bag. Like a plastic bag. Como um saco plástico. Sabe aquele que sai voando assim, que não tem destino? É essa a ideia. Drifting through the wind. Drifting through the wind. Drifting. O que é isso? Drifting. Alguém sabe o que é drifting? É um jeito de, como as folhas que caem das árvores, they drift. Elas vão assim, assim. Não é aquela caída reta. Então, é drifting. É uma queda lenta, atrapalhada pelo vento. Drifting through the wind. Through, através. Repeat. Drifting through the wind. Drifting through the wind. Isso. Wanting to start again. Wanting to start again. O que que é? Start. Começar. Querendo começar de novo. Então, você alguma vez se sente assim, querendo começar tudo de novo, porque você está muito solto no ar, muito perdido e tal. Do you ever feel? Do you ever feel? Feel so paper thin. Feel so paper thin. Paper thin. Fininho como papel. Quer dizer frágil. Quer dizer um quase nada. So paper thin. Like a house of cards. Like a house of cards. Like como? A house of cards. Sabe quando a gente põe o baralho assim para fazer aquelas casinhas? Cards são cartas de baralho. A house of cards é um castelo de cartas de baralho. One blow from caving in. One blow from caving in. To cave in é desmoronar. Então, há um sopro de desmoronar. Com a distância. One blow from caving in. Quer dizer pertinho de desmoronar. Há um sopro. Qualquer sopro, pá, cai tudo. One blow from caving in. Repeat. One blow from caving in. Caving. Good. Do you ever feel? Do you ever feel? Isso. Alguma vez você sente? Already buried deep. Already buried deep. Buried quer dizer enterrado. Ai, você sente que já está enterrado lá no fundo. Deep. Quer dizer? No fundo. Profundo. Então, already buried deep. Já enterrado six feet under. Six feet under. De novo. Six feet under. Vamos lá. Six feet under. De novo. Six feet under. Quer dizer, há seis pés. Já está enterrado há seis pés de profundidade. Screams. Screams. Repeat. Screams. But no one seems to hear a thing. But no one seems to hear a thing. But no one seems to hear a thing. Então, são gritos. Screams. But no one seems to hear a thing. Mas parece que ninguém... No one seems to hear a thing. Parece que ninguém escuta coisa nenhuma. A thing. Nada. Coisa nenhuma. Do you know that there's still a chance for you? Do you know that there's still a chance for you? Você sabe que ainda existe uma chance para você. Because there's a spark in you. Because there's a spark in you. Porque existe um brilho. Uma fagulha em você. You just got to. You just got to. A música continua e depois eu volto com mais coisas para você. Mas por agora é já. Você apenas tem que. Tem que. O que será, Amanda? Não. A música foi dividida em três partes, né, Marisa? Isso. Essa aqui foi só a primeira parte. E daqui a pouco vem o refrão, né? Isso. Então, eu quero saber se as equipes aqui e vocês aí de casa prestaram bastante atenção no que a Marisa acabou de ensinar, hein? Tá na hora do Complete the Song and Translate. Dois integrantes de cada grupo participam deste game, The Singer and The Translator. Depois de ouvir um trecho da música, o aluno cantor precisa ter boa memória para dar sequência à música. Se ele se lembrar de duas frases, entra em ação o tradutor. Neste game, os grupos podem ganhar até três pontos. Um pela sequência correta da música, um pela tradução, um pela pronúncia. E agora eu quero dois representantes de cada equipe comigo. Olha, o Rafael já foi subindo no parco. Não preciso nem perguntar quem será The Singer de cada equipe, né? Larisa será The Singer. Sim. Oh, sim. E Lucas, Lucas, The Translator. Sim. Sim. Rafael, The Singer e Jonathan, The Translator. Quem vai começar? A equipe que tá perdendo vai começar, ok? Sim. Sim. Já foi. O trecho que ele tinha que cantar já passou. Já passou e acertou e a pronúncia é boa. A pronúncia é boa? Também. Muito bom, Rafael. Agora o Jonathan no queijinho. Você tem que traduzir o que ele cantou. Do you ever feel, feel so paper thin. Vamos lá. Você já se sentiu como um papel frágil. Good. Ok, três pontinhos para a equipe azul. Yes. Very good. Vamos aqui para a equipe vermelha. Tá pronta? Larissa, né, Larissa? Você gosta de cantar? Yes. Oh, good. So good. Aqui, ó. Tá bom pra você? Ok. Canta pertinho, tá? Pra Marisa ouvir bem você. Do you ever feel like a plastic bag Drifting through the wind Wouldn't you start again Do you ever feel, feel so paper thin Like a house of guard Glouper cave in him Do you ever feel Already very deep Six feet under spring But no one seems to hear a thing Olha, já foi. Mandou bem. Cantou a lua. Very good. Muito bom, Larissa. Muito bom. Tá boa a pronúncia também. Tá ótima. Um pontinho pela pronúncia, sequência correta. Vamos lá, Lucas. Dois pontinhos. E agora o nosso tradutor, o tradutor, Lucas, por favor. Traduza. Há um sopro de desmoronar. Você às vezes se sente Já enterrado. Good. Olha, muito bom. Três pontinhos para a equipe vermelha. Os professores fizeram um belo trabalho mais uma vez. Muito obrigada, viu? De coração. Vocês fazem esse programa acontecer, né, Marisa? Sem dúvida. E olha só, tem dúvida? Tem? Just ask. Oi, Marisa. São três coisas bastante parecidas. Crazy e nuts é igual. Crazy quer dizer louco, doido. Nuts também, quando falta um parafuso, é louco, é doido também. E freak. Freak é monstro. É uma coisa horrorosa, uma excentricidade, uma coisa esquisita. Perguntinha na plateia. Oi, meu nome é Tassi e eu queria saber como fala Pra Mim Chega. Como se fala? Pra Mim Chega. Pra Mim Chega? Pra quem você quer dizer isso? Pra todas as pessoas que são cansadas de alguma coisa. Ah! Pra Mim Chega, Marisa. Adorei. Acho que é bom saber dizer Pra Mim Chega, viu? Do jeito mais formal. It's not for me. Mas não é isso que você quer, né? It's not for me. Tá pouco. Sabe como é que é? I'm fed up. I'm up to here. I'm up to here with you. I'm fed up with you. Mais uma perguntinha aí, Marisa. Vamos lá. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Qual a diferença de anything e something? Veja, anything e something. Todas as vezes que eu respondo essas perguntinhas de gramática, eu fico preocupada, porque o nosso tempo de televisão é curto. Eu posso dar apenas uma primeira regra básica e tal. Something e anything são a mesma coisa em português. Alguma coisa, uma coisa. Mas, em inglês, você usa something na afirmativa, anything negativa ou interrogativa. Então, minha filha chega em casa. Mommy, is there anything good for me to eat? É uma pergunta. Aí eu digo, Yes, there's something in the refrigerator. Entenderam isso? Pergunta e resposta. Procure na internet que tem muito mais. Tem pergunta? Manda um e-mail pra gente. inglêscommusica.univesptv.com.br Ok? E o programa de hoje chega ao fim. Amanhã, a gente tem um encontro marcado aqui no Inglês com Música pra aprender a segunda parte de Firework. Não perca. Aprender pronúncia e tradução direitinho, né, Marisa? Direitinho, como tem que ser. E olha, quem vencer pode disparar no placar. Então, tudo pode mudar. Vocês estão ouvindo? Quem será, hein? Que vai sair na frente amanhã. Fique agora com o clipe oficial de Firework que teve a participação de mais de 200 fãs de Katy Perry. Olha só. Do you ever feel This so paper thin Like a house of heart One glow from caving in Do you ever feel Already buried deep Six feet under screens And no one seems to hear a thing Do you know that there's Still a chance for you Cause there's a spark in you You just gotta ignite Light the light And let it shine Just on the night Like the 5th of July Cause baby you're a firework Come on show em why you're worth Make em go Make em go ah, 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 ah As you shoot across the sky Baby you're a firework Come on let your colors burst Make em go ah, ah, ah You're gonna leave em all in ah, ah, ah Don't KRIST Heel get aí OK Earth Ah Hey 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 Hey